BP-40, batedeira planetária. Corpo em japa de aço SAI 1020 com pintura epóxi. Cuba em aço inoxidável. Sistema de segurança no acesso a Cuba e suporte da Cuba Móvel. Batedores em alumínio especiais para cada função. Globo, raquete e espiral. Rolamentos blindados. Ideal para a preparação de glacês, cremes, marshmallow, claras em neve, panquecas e similares. Troca de velocidade por meio de inversor de frequência eletrônico. Velocidade em 4 estágios. Sistema de transmissão por correias. Música 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 Música